E um jovem resolveu usar linguagem neutra em música, só que ele virou piada na internet. Todo mundo tirou sarro dele! É verdade, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo o reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte. Jovem usa linguagem neutra em música e vira piada na web. Rapaz fez mudança na canção Cuida Bem Dela. A música é Cuida Bem Dela e ele fala tudo errado. Podemos ver aqui, circula nas redes sociais um vídeo que mostra um jovem tentando adaptar uma música para a linguagem neutra. Na gravação, ele canta Cuida Bem Dela, de Henrique e Juliano. Aí vem aqui, né? No entanto, o esforço a passo foi alvo de crítica na internet. Um vídeo compartilhado pelo portal Terra Brasil Notícias mostra uma suposta reação do site Gospelmente ao vídeo da canção apresentada em uma linguagem neutra. Vamos ver o vídeo aí juntos para a gente poder ver o que está acontecendo aí, né pessoal? Fazê-lo feliz Fazê-lo feliz Cuida bem de lê Ele gosta que repare no cabelo E de lê Foi por um triz O que você prometer pra ele Você vai cumprir Fazê-lo que é isso, mano? Eu não entendi nada que ele falou, a música original é bem melhor É verdade, pé de pano Eu gosto da música original do Henrique e Juliano Onde ele fala, cuida bem dela, né? Eles são muito bons Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Você prefere a versão original do Henrique e Juliano? Ou prefere a versão adaptada com a suposta linguagem neutra que você viu neste vídeo? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui Muito obrigado e até a próxima É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco e assim, tá ok? Um forte abraço! Capul!